Ok pessoal, nós estamos aqui com o Beto, que é um artista que pinta quadros aqui no azulejo. Eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho dele. Eu posso fazer também seis praias de Maceió, tá? Eu faço Pajunçara, Ponta Verde, Maragogi, Francês, Carro Quebrado e Praia do Guga. Quanto tempo você já faz esse trabalho? 16 anos. 16 anos já fazendo. Eu aprendi curiosidade, minha mãe disse que eu era muito curioso para as coisas boas, então esse tempo eu vendi água de coco na beira da praia, lá em Maceió. E vi um rapaz fazendo esse trabalho. Sim. Então eu gostei do trabalho, passei uma semana olhando ele. Quando foi com a semana eu perguntei se eu queria aprender, cara. Sim. A primeira vez que eu peguei a cerâmica eu fui igualzinho. Sério, cara? É fotográfica, isso se chama. É. Habilitado. E a vontade também de aprender, né? Tudo que você tem vontade, você consegue, né, cara? Na verdade, na escola eu era péssimo. Márcio me chamava de burro, né? Porque eu não sabia fazer nem uma bola. E hoje, né, aprendi uma arte que é legal e é um dom, né? Um pouco. Um pouco. Um pouco bem gostinho, do lado pessoal. Ah, é que eu vou levar um pouco de vida ali. Olha, que estou aí. Quanto é, Rousse? 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 Rousse? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Meu Deus! Fica perfeito! Olha isso! É nesta areia, gente! Brincadeira! Rapaz! Você é um profissional! Parabéns! PN2 Aprenda no canal de construção Parabéns! Nossa, meu Deus! Parabéns! 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 Para a gente, A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que usar lá em São Paulo também Mas é lá que eu tenho que usar mesmo a médica mandou